Gurizada Medonha, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre HQ nacional, mais precisamente sobre astronauta magnetar. Eu sou o Maradona e esse canal aqui é o HQ com Chimarrão. Lembrando que tudo que é mencionado neste canal são apenas opiniões desse que vos fala, beleza? Buenas, Gurizada, esse quadro aqui que fala sobre HQs nacionais não tem a intenção de vir aqui dar nota ou avaliar produto ou seja lá mais o que e sim te auxiliar na procura de HQs produzidas aqui em Terras Tupiniquins, beleza? E assim, Gurizada, essa HQ aqui em Terras Tupiniquins foi publicada no ano de 2012 pela editora Panini. E assim, bicho, astronauta é apenas o primeiro título do selo Graphic MSP. Tá! Daí tu vai me perguntar. Maradona, do que se trata o selo Graphic MSP? Bicho, esse selo nada mais é do que releituras dos personagens de Maurício de Souza, ou seja, Turma da Mônica, feita por artistas convidados de excelente qualidade aqui de Terras Tupiniquins. E assim, bicho, até o momento da gravação desse vídeo, o selo Graphic MSP já conta com 29 títulos. Entre eles, tu vai encontrar Mônica, Chico Bento, Penadinho, Jeremias, Piteco, ou seja, se tu é um leitor, colecionador de HQs, bicho, uma hora tu vai encontrar um título aí que seja do teu perfil, que te agrade e vou te dizer uma coisa, tu nunca mais vai parar de ler, porque o negócio é muito bom de verdade. E assim, bicho, esse material aqui vem em capa dura, o papel é o cochê colorido e são 86 páginas. Mas, tu também pode encontrar esse material em capa cartonada, beleza? E assim, bicho, falando agora do roteiro e do desenho dessa HQ. Então, o roteiro e desenho dessa HQ fica por conta de nada mais, nada menos que Danilo Beirute. Sim, aquele mesmo que fez Bando de Dois, Samurai Shiro e Love Kills, e entre outros trabalhos muito bacana aqui em Terras Tupiniquins. Tá! Daí tu vai me fazer aquela pergunta, Maradona, o que eu vou encontrar nessa HQ? Bicho, eu vou pegar minhas luvinhas aqui e vou lá folhar a HQ pra vocês. Isso aí, né? Então, bicho, o que tu vai encontrar nessa HQ é o seguinte. Ficção, ação, aventura, lembranças, coisas simples da vida, lições de vida, ambição, busca pelo desconhecido, exploração espacial, termos científicos astrofísicos, descuido, aflição, acidente espacial, planos de sobrevivência, rotina, solidão, alucinações, paranoia, arrependimento, saudade, fuga arriscada, sentimento de medo e resolução, resgate espacial, objetivo alcançado, prioridades repensadas e referências a grandes nomes da exploração espacial, náutica, científica e arqueológica da humanidade. Gurizada medonha Gurizada medonha, mais aquela tradicional comentadinha, eu vou soltar o mate aqui, ó. E assim, bicho, pra não tá largando aquele spoiler e estragar o teu prazer de leitura, vou te dizer o básico que tu vai encontrar aqui, ó. Primeiro, que é uma leitura bem rápida, bem, ó, não é muito, não é grande, não é grosso, nem nada do tipo. E assim, bicho, o que que tu vai encontrar, então? O astronauta, espaço afora, solito, em uma missão pra buscar mais informações sobre o tal de magnetar. Sim, ele chega no tal magnetar, ele encontra o objetivo de sua missão, mas, ali, quando ele chega, acontece um, digamos assim, um acidente, um descuido. E assim, bicho, ele fica preso aí por centenas de dias no espaço, sozinho. Ele perde comunicação, ele perde o sistema da nave. E assim, bicho, nessa parte aí que ele tá sozinho, que ele tem que sobreviver, que ele vai em busca de água, de racionar a ração ali do astronauta, bicho, tem uma baita lembrança, vou dar uma referência agora, daquele livro que também é filme Perdido em Marte. Che, só que, ao contrário do filme ali, aqui ele não vai plantar batatas como faz o Matt Damon lá no filme. Que baita referência, né, Che? Segue o baile. Então, bicho, assim, ó, pra resumir tudo que tu vai encontrar aqui, parte científica, ficção, ciência, astrofísica e tal, mas também tu vai ter aquela pegada mais humana, aquela coisa assim que, quando ele tá ali em isolamento, que ele tá preso ali no espaço, ele vai ter uma parte de delírio, que ele vai ter lembranças aí de coisas simples da vida, que tu aprende com o mais velho, que tu aprende com pessoas próximas a ti. Então, também tu vai ter ali uma parte que ele vai delirar, que ele vai repensar suas prioridades de vida, o que ele tá fazendo com a vida dele, não só na parte da carreira profissional, mas sim na parte de vida, de família, de relacionamento. Então, bicho, aqui tu tem tudo que é legal, que é aquela parte humana com aquela parte ficção. Bicho, é uma leitura excelente, é uma coisa assim, ó, se tu tem dúvida ainda aí de algum selo, de algum título do selo gráfico MSP, bicho, vai fundo no astronauta aí que tu vai achar excelente de verdade. E assim, bicho, outra coisa muito bacana pra comentar aqui, ó, que apesar de ser uma leitura rápida, de ser um material não muito grosso, não muito volumoso, bicho, tu vai encontrar sim material extra muito bacana aqui nessa HQ. Então aqui, ó, a gente vai ter nos extras aí os esboços do Danilo Beirute, aí como ele tava construindo o estilo do personagem, como ele ia retratar esse personagem aí do Maurício de Souza. Então, tu vê o que ele tava pensando, o que ele tava planejando. Também vamos ter aqui, ó, bicho, uma aparição, a primeira aparição, digamos assim, do astronauta do Maurício de Souza lá no ano de 1963. Então, muito legal tu ver aí a aparição. Além de ter aí informações sobre o artista aí, sobre o Danilo Beirute, também, bicho, aqui ainda nesse material extra no final, nós vamos encontrar um glosário das informações aí científicas usadas no decorrer da HQ. Então, bem legal tu ver aí as coisas que foram mencionadas durante a história, além da intro, digamos assim, do próprio Maurício de Souza, que ele fala aí sobre a importância, a importância aí de outros artistas fazer essa releitura aí de personagens dele. Então, assim, bicho, ó, muito bacana, de verdade mesmo. E outra coisa, né, bicho, material, tupiniquim, HQ nacional, produto nacional. Então, assim, ó, se tu ainda nunca leu esse selo gráfico MSP, tchê, tem várias opções aí e em uma delas aí tu pode encontrar alguma coisa que seja do teu perfil, que seja do teu agrado. Bicho, resumindo, vai firme aí que é o produto nacional de excelente qualidade. Beleza? Gurizada Medonha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui e agora é aquele momento que eu vou te pedir o seguinte, comenta aqui embaixo, bicho, tu já leu algum título do selo gráfico MSP? Tu conhece mais algum trabalho do Danilo Beirucci? Bicho, qual é a importância do quadrinho nacional na tua carreira de leitor ou colecionador de HQs? Bicho, o teu comentário é muito importante para este humilde canal. E agora é o seguinte, bicho, sem mais delongas que o vídeo já foi indo demais, eu vou soltar esse mate aqui, ó, e vou te dizer o seguinte, que a força esteja com vocês. Tá bom? Tá bom?